Manifestações do dia 29. Esse é o nosso tema de hoje. 85 cidades brasileiras, incluindo 25 capitais, vão marchar amanhã contra o governo Bolsonaro. É a primeira vez, desde o início da pandemia, que as direções dos movimentos sociais chamam mobilização de rua, já que até agora o que primava era o Fique em Casa, defendido pelo conjunto do regime político e alentado pelas direções das centrais sindicais e entidades estudantis. A pauta inicial das mobilizações era o rechaço aos cortes no orçamento das universidades públicas. Mas ela foi ganhando um contorno cada dia mais político. E estudantes e trabalhadores vão marchar pelo fora Bolsonaro, com reformas duras contra as nossas condições de vida. Combinadas com a fome crescente e a carestia de vida, está colocado para nós batalhar contra esse governo. Mas a gente não pode cair na armadilha do impeachment, que vai tirar o Bolsonaro e colocar no lugar o general Mourão, preservando todo o regime do golpe e fortalecendo os militares. Além disso, é preciso dizer que a CUT, dirigida pelo PT, atuou para dividir a mobilização, chamando atos em outros dias sem nenhum tipo de organização de base. Nós do MRT e da Juventude Faísca batalhamos em cada assembleia estudantil para que a nossa pauta seja contra o Bolsonaro, o Mourão e os militares. E essa pauta foi aprovada pelos estudantes da Faculdade de Educação da USP e também do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. A gente não pode permitir que a nossa revolta se transforme em pressão para a CPI da Covid. Nós não queremos ser espectadores e nem podemos nos iludir com o regime podre do golpe. Onde o STF e o Congresso Nacional estão juntos para acabar com os nossos direitos. Nosso combate tem que seguir depois do dia 29, com um plano real de lutas para a gente poder derrotar o governo, revogar todas as reformas contra a população e também as privatizações. Nesse caminho, a gente tem que batalhar para mudar as regras do jogo e não somente os jogadores. Por isso, a gente luta por uma assembleia constituinte livre e soberana que possa dar uma saída de fundo para a crise que está colocada. Obrigado. Obrigado.